Aproveitando que o palestrante Frederico faltou, eu vou aproveitar aqui um tempinho, mais de 15 minutos, para voltar na minha apresentação e falar da COFINS de novo, porque a COFINS é um problema grave e faltou tempo, e vou falar um pouquinho do IES Tecnológico, do IES Tecnopark, melhor dizendo. Deixe-me só voltar aqui na parte que interessa. Vamos avançando aqui, avançando. Vou chegar na COFINS aqui. Tenha um pouquinho de paciência, que tudo dará certo. Tem bastante coisa aqui, tem bastante coisa aqui. Tem bastante coisa porque não é fácil. Vamos avançando. Está aqui, COFINS. Vamos lá, rapidinho. Eu vou falar da COFINS na receita própria e na receita financeira. Na receita financeira, há uma dúvida muito maior a respeito da possibilidade de cobrar o tributo do que aqui na receita própria. A receita própria, a discussão, falando com mais calma agora, é justamente dessa medida provisória. no artigo 13, diz que as instituições de educação são isentas da COFINS sob receita própria e também as instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural, científico e as associações em geral. Então, na verdade, uma associação como vocês, uma associação de pesquisa, apoio à pesquisa, entraria aqui. Uma associação como a Lactec também entraria aqui. O PTI entraria aqui também. Aqui não há necessidade de discutir o conceito de educação. Percebam. É diferente da imunidade tributária dos impostos. Nós tínhamos aquele interesse de encaixar as instituições no conceito de educação. Porque o artigo 150 da Constituição diz lá que as entidades de educação são imunes de impostos. Aqui a discussão é outra. Nosso esforço vai ser encaixar as instituições de vocês no inciso 4º do artigo 13 da medida provisória nº 215835. no conceito ou de entidade científica, fundação, ou associação em geral. Porque a lei não coloca nenhuma restrição. Associação é isenta de maneira geral. Mas acontece, e aí vem a sacanagem, a sacanagem do fisco, que eles restringem, por medida provisória, melhor, desculpe, por IN, por instrução normativa, o conceito do que é receita própria. É evidente que a receita própria é toda aquela receita fruto das atividades do estatuto. Se eu tenho como objeto social a exploração de atividade de ciência e tecnologia, todo recurso, seja ele de contrato de gestão, seja ele de assessoria, é tudo isento. Não tem diferenciação. No entanto, vem aqui a IN e fala assim, ó, é isento mesmo. Agora, não vai ser isento quando for conta prestacional o serviço e a receita for fruto de um serviço que se preste. Quer dizer o seguinte, ele restringiu o conceito de forma ilegal, absolutamente ilegal, porque isso aqui é uma instrução normativa, não é lei. Dizendo o seguinte, considera as receitas derivadas das atividades próprias, somente, quando ele põe um somente, aí já começa a restrição. Somente aquelas decorrentes de contribuições, doações, anuidades e mensalidades. Quer dizer, é um absurdo. Imagine você, uma associação qualquer, aquela mensalidade que se paga, ou um clube social, aquela anuidade que se paga para ser sócio do clube, quer uma associação, ok, isso é isento. Agora, se for uma atividade de exploração, atividade econômica ali, uma atividade de conta prestacional, como está dizendo aqui, aí não pode. Quer dizer, então, a Embrapi, por exemplo, desenvolve atividade e tem uma receita com isso. Ah, não, isso não é receita própria, você está explorando uma atividade. Ou seja, GCE é a mesma coisa, vender o serviço. Opa, não pode. Por quê? Porque a instrução normativa está restringindo aqui, dizendo que quando é que tem caráter contraprestacional, não tem isenção. Isso é ilegal, é totalmente ilegal, não tem base na lei, é uma instrução normativa feita pela Receita Federal. Qual o objetivo disso aqui? Aumentar a receita. Aumentar a receita. E aí está prejudicando uma infinidade de pessoas jurídicas, não só as ICTs, mas uma infinidade de outras pessoas jurídicas. E aí vem uma pergunta. Ah, mas se eu mudar meu estatuto, posso resolver isso? Eu mudo meu estatuto, coloco lá todas as atividades que eu tenho, sou uma fundação de apoio, coloco todas lá. Posso fazer isso? Não adianta fazer isso. Porque a questão da natureza contraprestacional impede esse tipo de solução. Eu vou trazer para vocês aqui um julgamento, rapidinho, esse aqui. Esse aqui é um julgamento do Lactec, que ocorreu agora no TRF4, quarta região, discutindo isso e perdeu. Vejam vocês, o Lactec perdeu a ação referente à receita própria. O que entenderam os desembargadores? Que a atividade... Não é possível dar isenção porque a atividade é contraprestacional. Ela seguiu aquela instrução normativa ilegal. Totalmente criticável essa decisão. Essa decisão está errada. Tudo porque está dando confusão isso aqui. Como a doutora falou agora há pouco, essa decisão, esse recurso especial aqui citado, do STJ, ele fez uma visão, um julgamento restritivo com relação à associação de educação. Tem uma fundação, uma associação de educação, que explora estacionamento eventualmente, como ele fala aqui, receitas de estacionamento, outras receitas que não sejam estritamente de educação, do serviço de educação, o resto tudo é tributável. Agora, para a educação, realmente está fechada a porta. Vamos pensar a seguinte, a PUC. A PUC não é o caso porque ela é imune. Mas vamos pegar uma instituição que não seja imune e que vá cair na discussão da isenção. Para ela é importante essa discussão. E aí, a mensalidade dos alunos, essa ficou isenta. Agora, todas as outras receitas não são mais isentas. Vamos pensar, se a PUC não fosse imune das contribuições sociais, não tivesse o SEBAS, elas cairiam na discussão da isenção. Aí, aquelas receitas lá da agência PUC, que é a agência que faz a exploração da tecnologia, vende serviço e tudo mais, não seria isento. Entendeu? Agora, vamos ver aqui. Só avançando aqui. Bom, isso é discussão da receita própria. Então, o que eu quero dizer? Que essa decisão judicial que está ali colocada está errada. Cabe a discussão, como a doutora colocou, cada instituição tem que entrar com a sua ação e discutir. Não cabe, veja o que eu vou falar aqui, não cabe a declaração de isenção, pura e simplesmente, das receitas, de forma administrativa. Ou seja, você vai lá, o contador se autodeclara isento e ponto. Se fizer isso, está criando passivo para si. Porque a Receita Federal não aceita. Vai ter autuação. Se não teve ainda, agora o conhecimento social vai piorar. Então, o que tem que fazer? Tem que entrar com a ação. Entra com a ação e questiona. Cofins na receita própria. Aqui é mais complicada a discussão. Por quê? Porque a Lei 10.00833, que é a lei que trata da Cofins, ela disse o seguinte, presta atenção no que eu vou te falar aqui agora. Artigo 10. Permanecem sujeitas as normas da legislação da Cofins, vigentes anteriormente a esta lei, não se lês aplicando as disposições do artigo 1 ao artigo 8º. Diz assim, as pessoas jurídicas imunes a impostos. Então, na verdade, as pessoas que são imunes a impostos, o regime de tributação da Cofins é cumulativo. Para quem não é imune a impostos, o regime é não cumulativo, desculpe. O regime é não cumulativo. O regime é não cumulativo. Então, por exemplo, um clube social, outro exemplo, ele pode aproveitar os créditos das despesas. Sabe aquela discussão de Cofins, de insumo? O que é insumo? Ah, insumo é energia elétrica? Ah, isso eu vou deduzir da base de cálculo da Cofins. Então, para quem não é imune, vai discutir isso. Ou discute isso, que é possível, tem algumas pessoas jurídicas fazendo isso, vamos discutir o conceito de insumo, uma discussão complexa, porque é uma discussão mais para empresas, mas que se aplica também para as instituições. Ou ele vai discutir o seguinte, que cabe a isenção. Cabe a isenção da Cofins. Agora, o problema aqui é o seguinte, se você olhar o decreto que aumentou a alíquota, porque a Cofins foi assim, a lei da Cofins veio, determinou as alíquotas, e depois por decreto foram reduzidas as alíquotas, para zero. Entendeu? O decreto reduziu para zero a alíquota. Em 2015, com a crise econômica, o governo resolveu aumentar a alíquota da Cofins para 4%, por decreto também. É aí que está o problema. Percebam uma coisa, estamos discutindo aqui, a redução da alíquota para zero, e depois o aumento da alíquota para 4% por decreto. Esse decreto aqui aumentou. Agora, qual é a discussão que as entidades estão falando? Então, na verdade, não podia o decreto aumentar a alíquota por decreto, porque só pode a lei aumentar a alíquota. Estamos discutindo o princípio da legalidade. O decreto não podia aumentar. Só a lei. Então, qual é a medida da discussão? É essa. Resumindo a isso, pode o governo aumentar a Cofins para 4% por decreto, ou tem que ser por lei. A discussão é simples. É essa a discussão. E aí, qual é a complicação? A complicação é a seguinte. Como foi dito a colega aqui, um julgado que eu peguei da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, que é lá em Brasília também, é uma OS, essa pessoa jurídica, é uma associação. Ela discutiu com a União e perdeu. Foi dito aqui a seguinte. Tribunal Regional da 2ª Região. Tributário, processual. Cofins. Decreto 8.426 de 2015. Não majoração da alíquota. Permissão legal. Alegação da isenção e inexistência. Quer dizer, não tem isenção. Foi resolvido isso. Não tem isenção. Ou seja, vale o aumento, o judiciário entendeu isso, vale o aumento da alíquota da Cofins por decreto. Mas isso para esse caso. E a notícia... Aqui só uma fotinho explicando quem é a RNP. E aqui eu trago para vocês mais um julgado, porque veja, essa situação da receita financeira é uma discussão que afetou não só as associações de tecnologia, mas várias outras. E os julgados do STJ estão indo todos nesse sentido, que podem aumentar por decreto. podem aumentar por decreto. E a situação é tão complexa que isso foi até o STF, e agora uma questão importante para vocês tomarem conhecimento disso, muitas pessoas não sabem disso, foi até o STF essa discussão em repercussão geral. Quer dizer, vai se aplicar, uma vez decidido isso, a todas as associações, desde que tenham ação em trâmite. Foi discutida aqui uma repercussão geral em 2017. A repercussão geral é um assunto polêmico que vai ter um impacto na sociedade muito grande, econômico, social. Eles colocam lá, vamos deixar esse assunto aqui para discutir mais na frente? Vamos? Então vamos. Basicamente isso. E está lá na repercussão geral. Agora, isso aqui pode demorar 10 anos para julgar. Esses dias eu fui em um evento em Brasília e uma pessoa fez uma tese de doutorado falando sobre repercussão geral. Ele estava explicando que a repercussão geral, dada a forma como está construído no texto da lei, vai demorar 10 anos para julgar as repercussões gerais que estão sendo julgadas agora. Então, essa repercussão geral aqui, nós vamos julgar ela daqui a 10 anos. Então, até lá, insegurança jurídica. Então, ou você entra com a ação, deposita o valor. O que não pode é você não pagar. Se você adotar uma posição assim, eu não vou pagar porque eu vou acreditar que com o fim da receita financeira eu vou ganhar, você não vai ganhar. Pode ser que você perca. Não sei se vai ganhar ou não vai. Mas pode ser que não ganhe. Então, para evitar isso, você deposita o juízo, é o mais adequado. E, por fim aqui, só para fechar, qual é o problema da exploração da atividade econômica, das ICTs? Por que se tributa as ICTs? Por que está toda essa confusão também? Um pouco é por causa do seguinte. No artigo 150, parágrafo 4, diz lá que é imune dos tributos, as instituições, só que cria um probleminha aqui, que fala assim, só as atividades relacionadas a atividades essenciais das entidades. Essenciais? O que é essenciais? Educação é essencial, ok? Mas o resto é essencial? Aí eles não dizem que não, e começa a confusão. Aqui eu tenho um julgado que fala o seguinte, das igrejas, mas que servem para vocês também, que foi o seguinte, as igrejas estavam explorando a atividade econômica, estavam vendendo produtos. Pense lá você, vende vários produtos religiosos, e a União começou a tributar isso, entendendo que não pode uma igreja explorar a atividade econômica. Só que, tem julgados que estão dizendo que, desde que a receita daquilo seja revertida na finalidade da entidade, pode explorar, não teria problema. Então, abre aqui uma possibilidade de vocês, das ICTs imaginárias até, a possibilidade de, de repente, vender mercadoria, produzir um produto inovador e partir para algo mais agressivo, vender aquela mercadoria, reverter aquele dinheiro na finalidade da instituição, e, mesmo assim, em certa medida, gozar de alguns benefícios, desde que você, lógico, consiga uma ação, uma sentença judicial favorável enquadrando na educação. Lógico, né? Partindo do pressuposto que você é imune, como educação, uma ICT, né? Você pode até explorar a atividade econômica. Lógico, não que isso seja preponderante da sua atividade principal, mas que, se for menor, pode fazer. A PUC não faz isso. Quando a Pontifícia Universidade Católica, quando vende serviço para o mercado, quando tem receita de transferência de tecnologia, ele não está explorando a atividade, está explorando. É imune. É imune. Entendeu? Então, essa discussão era muito bacana. Já tem vários julgados com relação a isso. um deles, vou trazer aqui do IPTU, que é paralela, a discussão é paralela, porque fala o seguinte, perceba aqui, não importa a origem da receita, nós estávamos conversando hoje no almoço, importa a aplicação da receita. Por exemplo, aqui, os imóveis das entidades de saúde, educação, assistente social, igrejas, estavam sendo tributados com o IPTU. quando essa entidade alugava um imóvel qualquer, um imóvel seu alugável. Diziam lá o fisco do município, você está desviando a finalidade do imóvel que não está sendo aplicado na sua finalidade, está alugando para um shopping center, para um estacionamento e tal. Aí, essa discussão avançou, 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 foi digitada essa súmula, que diz o seguinte, olha, não importa, se a origem da, não importa a aplicação, a utilização do imóvel, o importante é o seguinte, se você aplicar, e é importante isso, o dinheiro obtido com o aluguel, na finalidade da entidade, na finalidade, é o que vale. Aí está aqui, os valores de aluguéis revertidos na finalidade da entidade, é o que vale. Então, o que tem que prevalecer é o fim do dinheiro aplicado, onde foi aplicado isso, e não a origem da receita. Então, é isso, meus amigos. Para encerrar, eu só quero citar esse artigo 36 da Lei 12.529, que é a lei que trata a atividade econômica como um todo, e aqui fala o seguinte, ele trata das infrações da ordem econômica, quando que é a infração da ordem econômica? Quando há isso aqui, limitação, falsia, qualquer, prejudica a livre concorrência, quando domina mercado, aumenta arbitrariamente o lucro, exerce de forma abusiva a exploração econômica, a exploração da posição dominante. Então, aqui o seguinte, quer dizer, se a ICT não quebra o mercado com a sua atividade, seja ela de serviço ou venda de mercadorias, seja o que for, não oferece um risco à livre concorrência, tem que ser mantido os benefícios fiscais. Então, o limite, na verdade, para a exploração da atividade econômica pelas STs está nesse artigo 36 da Lei 12.529. Entendeu? Então, tem que avançar muito mais. Além da gente conseguir a imunidade tributária lá, no conceito de educação, ou então avançar num texto, na alteração da constituição ou da lei infraconstitucional para tornar as ICTs imunes, está um passo mais. A gente pode até torná-las mais superavitárias se avançarmos por esse lado. Então, é isso, meus amigos. Eu vou encerrar aqui agora. Vamos ter um café de rapidinho ali, de 10 minutos, 15 minutos. Aí, fechamos a parte tributária. Fechamos a parte tributária. O Dr. Leandro já está aqui. Vai falar sobre as parcerias, a legislação do terceiro setor nas ICTs. Vai ser bem interessante. Então, peço que vocês voltem, não vão embora. E fiquem, vai estar muito bom. Tá ok? Obrigado, então.